Por que em alguns lugares a mulher pode fazer determinada coisa e em outras não? Pergunta tanto quanto filosófica, né, da Larissa? Eu achei bem ampla a pergunta, né? Mas interessante, porque... Eu vou falar no meu universo, né? As nossas legislações, que são leis estaduais, que sempre me acompanham, as nossas legislações hoje, elas autorizam o ingresso de mulheres nas forças auxiliares em todas as portas de ingresso. Então a mulher aí lá entra, tanto como soldado, como sargento especialista e oficial. Tivemos a sargente Isabelle aqui. Isso, a Isabelle esteve aqui. E lá dentro, os cursos de especialização, eles não têm essa separação de gênero também. A mulher pode fazer qualquer curso que ela queira, desde que ela banque o TAF. Exatamente. Ela tenha a carcaça necessária. O que também é verdade no Exército. Exatamente. A mulher hoje pode fazer qualquer curso operacional dentro do Exército, desde que ela passe pelo processo seletivo, que a única coisa que muda geralmente é a questão de alguns índices. Então na corrida, na flexão, na barra, geralmente os índices são os menores, até pela questão biológica da mulher e tudo mais. Bem que tem mulher que faz muito mais flexão que muito homem, mas dá pra fazer tudo. Vou pagar meu embuste agora. Eu fui, inclusive, condutora de veículos de emergência. Olha aí. Eu dirigi caminhões e ambulâncias de 2006 até 2015. Então assim, nós não somos impedidas de fazer nada. É inteligência, aliada ali com as peculiaridades. Motorista de? Caminhões e de ambulâncias. A gente chama de condutor de veículos de emergência. Sob estresse total. Mulher, né, que já é bem calminha no trânsito, assim. Pois é. Não, mas se eu tivesse ferido numa ambulância, eu ia ficar muito mais tranquilo se fosse uma mulher dirigindo. Mais cuidado nas curvas. Mais cuidado. Tem algumas minúcias, né? Exatamente. No toque feminino, como dizem. Não, não, mas se eu tivesse ferido numa ambulância. 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 A CIDADE NO BRASIL